Em 2021, o rebanho bovino bateu recorde no Brasil. De acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o país fechou o ano passado com 224,6 milhões de cabeças de gado na soma entre boi e vaca. Assista nosso vídeo até o final e fique por dentro de tudo. O Brasil, segundo relatou um novo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, possui um rebanho bovino maior do que a própria população. Relatório publicado em 22 de setembro, apontou que em 2021, o país tinha o maior rebanho da série histórica. 224 milhões de cabeças de gado, sendo considerado o novo recorde desde a série histórica do levantamento. O rebanho bovino cresceu pelo terceiro ano consecutivo em 2021 e alcançou o número recorde da série histórica, segundo a pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada dia 22 pelo IBGE. O crescimento de 3,1% na comparação com 2020 fez o número de cabeças chegar a 224,6 milhões, ultrapassando o recorde anterior, de 2016 com 218,2 milhões. De acordo com Mariana Oliveira, analista da pesquisa, o ano de 2021 foi marcado pela retenção de fêmeas para a produção de bezerros, assim como já havia sido em 2020, em contraponto à queda no abate de bovinos, devido à falta de animais prontos para o abate. Mato Grosso, como em 2020, foi líder no ranking estadual, com 32,4 milhões de cabeças, ou 14,4% do efetivo nacional. A seguir vinha Goiás 10,8%. No ranking municipal, a liderança segue com São Félix do Xingu no Pará, como em 2020, alcançando 2,5 milhões de cabeças. De acordo com projeção do mesmo IBGE, o Brasil está com população estimada em 215,1 milhões de habitantes. Ou seja, no país, os seres humanos são 4,22% a menos do que o total de bois e vacas. Mato Grosso lidera ranking de rebanho bovino. A proporção de boi e vaca em comparação com pessoas em terras matogrossenses chama a atenção. No ranking de população, Mato Grosso ocupa apenas a 16ª colocação, com estimativa de 3,567,234 pessoas. Em resumo, o rebanho bovino local é mais de 900 vezes superior ao número de seres humanos. O Top 5 de rebanho bovino no Brasil é composto por Mato Grosso, 32,424,958. Mato Grosso do Sul, 18,608,503. Minas Gerais, 22,856,413. Pará, 23,921,005. Goiás, 24,293,954. Apesar de Mato Grosso liderar com sobras o quesito rebanho bovino no Brasil, a cidade com mais boi e vaca está em outro estado. Na disputa entre municípios, a campeã é São Félix do Xingu, no Pará. Por lá, o ano de 2021 fechou com 2.468.764 cabeças. Regiões Centro-Oeste e Norte representam quase 60% do efetivo bovino nacional. O Centro-Oeste é a principal região em participação de efetivo, e suas 75,4 milhões de cabeças equivaleram a 33,6% do rebanho nacional. O Norte segue em expansão e apresentou o maior aumento quantitativo, chegando a 55,7 milhões de animais, correspondente a 24,8% do total nacional. O maior aumento percentual foi no Nordeste, 9,5%, quarto maior rebanho regional, que nessa edição chegou a 13,9% do total nacional. Enquanto isso, o Sul, detentor do menor efetivo regional, 10,5%, foi a única região que apresentou queda, de 1,8%, comportamento de diminuição de rebanho que vem sendo observado desde 2017. O aumento na região norte veio principalmente dos estados do Pará e do Tocantins, e no Nordeste, do estado da Bahia. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos na seção de comentários abaixo. Se você gostou de assistir, inscreva-se em nosso canal e confira nossos vídeos anteriores.